A CIDADE NO BRASIL Cavaco! Cavaco! Cavaca! 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 Isso é Mark, Suleja. Cavaco! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Almeida. 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 Deixa o jantar para depois, tá? Almeida. Almeida. Vem um amigo do Almeida comer com vocês aqui. Almeida. 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 Eu queria esprezer, mas depois de te falar a minha voz. Cadê o Almeida? Vamos taxar a Pedra Filosofal. Grande amigo, descobri a fórmula secreta da Pedra Filosofal. Fantástico. A felicidade está próxima. A imortalidade é um passo. Daremos um basta nas necessidades não satisfeitas. Melhor avante. Tudo é possível, grande amigo. O que foi que o amigão comeu hoje? Presunto com abacaxi e morangos com chantilly. Pois devia ter comido feijão tropeiro, linguiça frita, couve e uma boa goiabada cascão com delicioso queijo de Minas. É isso que estou constatando pela amostra à minha frente. O amigo amargará um provável amor, uma ligeira desconexão da percepção sensorial e mental, algum cansaço, raciocínio lento, destrutivo, repelidor. Por que pode? Mas por quê? Como você pode observar, por uma razão física, já que lhe deve ter sido muito penoso descarregar esse material de análise. Eles se encontram duros na ponta, progressivamente mole nas extremidades opostas. Isso demonstra uma contenção, uma resistência à saída primitiva e uma posterior liberação súbita. Como você vê, aquele ali já está totalmente mole, flácido, musgoso até. É o seu estado atual mais representativo. Tudo isso porque as suas células se recusaram a trabalhar na digestão de um alimento que elas não queriam hoje. Nós somos o que nós comemos. Mas nada disso está importante. Estamos no limiar da sabedoria total, no limiar da heterodoxia, da aventura mágica, da aventura no particular, no detalhe revelador. Seremos de agora pra frente os sábios pescutadores da verdade, nos antros onde não se atrevem os filósofos, psicólogos, cientistas e sociólogos. Atentaremos para as cavernas obscurecidas, pelos que têm medo da exceção, pelos que amam a regra, a segurança, aqueles que masturbam a especulação lógica. Nada temos com estes. Buscaremos nossas forças no mágico, respiraremos o ar marginal, abraçaremos os valores impostos pela curiosidade mais profunda e fértil. Seremos os curiosos. Não procuraremos certezas, mas dúvidas claras. Não queremos o absoluto, mas o particular. Teremos todos os feiticeiros e marginais como nossos aliados. Este é o nosso caminho. Este é o nosso destino. Você é um dos nossos. A propósito. Eu posso passar uns dias aqui? Está claro. O cara que eu estava na casa dele não gostou quando libertei a mulher dele dos lados com cotidinha. Ô Gisela! Arruma aquele saco de dormir que tem um hóspede de novo aqui em casa. O que é? O que é? O que é? O que é? É um funcionário da caixa econômica. Sabe que você sai de trabalho? Na carteira de senhores. O grande sonho da vida dele é morar numa cobertura. Você nunca conseguiu sair do primeiro andar. É uma hora o sábio. O que é? 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 Apontei... Que apontei... Obrigado. 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 Estou muito cansada hoje. Faz isso. Você está pesando. Mesa. Cara, não é giro. Mesa. 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 Eu não posso mais descegada, não é? Você quer me botar louca? Não para de roncar. Você sabe que eu desesto o ronco. Tem um tempo que pode ser assim, não é? Sempre o mesmo papo, não é? Sempre o mesmo papo. Corroça, ronco, beijo. Eu sou sempre o culpado, não é? Eu não sei porque você se casou comigo. Eu casei porque você não trouxe. Como é que eu ia imaginar que você era assim? É, ela tem toda razão. Eu sou um merda mesmo. Irmã... É comentar o passado. Ninguém precisa saber Do que hoje entre nós dois. O peixe é profundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso mudar Pra depois condenar Pra depois condenar Omega... 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 Boa... Vem cá, rubem. O que é que é, Zé? Eu te falei na semana passada que você passar na loja e comprar uma lâmpada para o geladeiro. Você nem deu bola. Ah, isso não é problema, Zé. Se querendo, eu pego caco ou comprar uma. Não estou fazendo nada. Não é esse o problema mesmo. O que é, então? O congelador não está congelando? A geladeira está normal fazendo gelo. Como está normal? Normal, Zé. Normal. Será que você não sabe o que é normal? Normal. É claro que eu sei o que é normal. Então, é. Só não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero chegar exatamente onde você sabe. Você fica inventando o problema. A geladeira está ok. Não tiver, o gelo estava derretendo. É isso que eu chamo normal. Ah, então eu fiquei inventando problemas, não é? Você nem disse que o congelador está quebrado. Eu falei que a lâmpada está queimada. Eu falei isso já há uma semana. É, você não disse, mas insinuou. Aliás, do jeito que você falou, você quis outras coisas também. Pois. Você sabe como você é pesada, complexo de culpa. Para, para com esse seu intelectualismo. Será que você não sabe falar bem do jeito normal? Eu falei assim. Vou continuar falando assim. Desde quando isso se acerta, eu não sabia. Não é, sempre me acertou. Eu nunca tinha consideração a você. Coisa ridícula. Sua mania de me colocar sempre em posição inferioridade, com esse seu culturalismo ridículo. Mas isso nunca me passou pela cabeça, meu caro. Você que tem complexo de inferioridade. Você nunca vai me perdoar por eu ter nascido rica, por ter estado no colégio de senhor e por levar a sério as coisas que eu faço. Eu não sou você que eu faço crises existenciais. Crises existenciais? Não sei o que que é isso. Aliás, eu acho bom que você não me misturasse com seus amiguinhos. Se eu ir nos apartamentos para se agredirem, para curtir e forte, para resolver os problemas do mundo. Porque eu estou cagando com essa gente, tá bom? Mas isso é evidente, meu filho. O que é que está misturando as coisas? Ora, há muito tempo que eu não tenho a menor ilusão em relação a você. Você é o que você sempre foi. Um filho de bancário, um funcionário público do Grazão. E não adianta que a gente não consegue negar as origens. A vida é essa, Gisela. Tem essa de origem. Que a sua não é das melhores. A minha é pobre, porém defistente. É. É por isso que você nunca vai te vir na vida. Você e seus preconceitos, pequeno-burqueiros. Meu pai te viu na vida e é sucesso que lhe sobrevenci a selva, meu filho. Não é que nem você, que vai sempre se misturar com malandres, a pretender que tem gente fascinante à sua volta. É, esse teu conceito não é muito humanista, Gisela. Mas eu falo por que teu pai te viu na vida. As conclusões são suas e não minhas. Ele subiu na vida porque ele é aproveitado da hora oportunista, mau caráter, carreirista. E além do mais, fez uma grande dose de sorte. Todos os ingredientes pra um cara vencer na vida. Eu prefiro a minha tranquilidade e a consciência pesada, tá bom? Olha, vejou só quem agora está usando o jargão de intelectual. Humanista, oportunista, muito bem. Mas eu queria saber quem te colocou na direção dos negócios dele. Aliás, você planejou toda a vida, né? Quem te concedeu a filhinha um cafazeste? Pra que esse cafazeste usado nos casamentos? Com o fim exclusivo de ascensão social. Um cafazeste que não tem competência pra nada. A não ser pra fazer o que sempre fez na vida. Ser um repórter policial mau caráter. Ah, meu bem, você não pensava assim no começo. Esse cafazeste conhece as suas palavras. Que sabe onde botar a mão e se desmanchar todos. Sabia de uma coisa? Teu apelido, antes de eu me casar com você, lá entre o pessoal do Internacional do Jornal. Sabe qual é? Lengue Doth. Isso você não sabia, né? Pois é. Lengue Doth. E eu sabia de tudo, tudinho. E eu conheci também aquele teu caso que dava porradas nos lugares mais incríveis, que dava chocos fantásticos, né? E que você vivia implorando pra ficar junto de você. Você também dá aquela tua festinha que você deu na ausência dos seus pais quando estava no negócio. Você fugiu dos colégios, lembra? É, Lengue Doth, você é muito inteligente, mas também é muito galinha. Chega! Chega, tá! Eu fiquei aqui, esse cara. Dizia valer a pena, né? O apelido dele era tripé. Fazia muitos pés, seus insaciáveis. É isso mesmo. Pelo menos ele era potente, sabe? Pelo menos ele era um tripé. Não era como você, com suas indecisões, com suas aventuras, assim, bailarinas de dança, em tatilógrafas, balconistas medíocres, mendigas e escangação. Mas vocês se dão bem, né? É o mesmo nível. Para os medíocres a mediocridade. Toda vez que aquele cara me batia, eu me sentia mulher. Cheia de capricho, cheia de vaidade. Eu era mulher de um macho, você entende? Ou será que é muito difícil para você imaginar o que você é um macho? Quer dizer que o papo é dar porrada? É, é dar porrada, se é bater. Mas você, você não tem coragem, compreende? Você, meu caro, você não é homem suficiente para fazer uma mulher sentir mulher. Você é um fraco, um híbrido, um impotente. Você não sabe nem o que vai fazer agora. Imagine o que fazer com uma mulher. O que você sabe de amor, hein? O que você sabe de sensibilidade? O que você sabe de mim? Com que direito você fica me jogando essas coisas na cara? Olha, eu nunca fui tua mulher. Eu nunca fui tua mulher. Você compreende? Eu só entendi isso agora. Mas não é tarde, não. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou me mandar. Eu vou me mandar e vou pegar na espina o primeiro cara que tem alguma coisa entre as pernas que me dá. E tem mais, eu vou disciplinar tanto ele até que ele me dê uma boa surra. Eu vou pegar na espina. Eu vou pegar na espina. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou fazer. Eu vou pegar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá bom. Mas, Olhão, Olhão, você bateu isso, Olhão, eu não sou dentro, né, Olhão? Veja o presentinho que eu trouxe para você. Que que é isso? Isso é uma nova arma cósmica. Não me venha com o estrangeiro, né, Olhão? Não o estrangeiro. É, você vai ver. Olhão, Olhão, que fato é isso, Olhão? Que merda é essa, Olhão? Que que foi, Almeida? Mas o que você tá vendo, Olhão, que que é isso? Você tá pensando que nós somos otários, né? Que papo pajuta é esse de otário, Olhão? Que que é, que que é, que que houve? Você tá todo oriçado aí por causa da menina, pô. Não tem nada com essa menina, nem sei quem é. O velho dela tá griladíssimo com você. E você só faz a gente em rabo de foguete, Olhão. Mas que que é isso? Mas para com isso, para com isso, Olhão. Tá pensando o que, Olhão? Para com isso, Olhão. Mas, Olhão, Olhão. Tira a camisa, anda. Tira a camisa. Faló. Olhão. Olhão. Olhão, que que é, Olhão? Olhão. Mas, Olhão, para com isso, Olhão. Mas, Olhão, para com isso, Olhão. Para com isso, Olhão. Mas que sacai. Tenta contas, Almeida. Aaaaaaaii. Mas que pacanada, Olhão. Para um corretivozinho, né, Olhão. Para com isso, Olhão. Mas que papo é esse, Olhão? Você acha de passar um tempo na ideia, né? Mas, Olhão, 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 vai parar com isso. Olhão. Cuidado, Olhão. 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 Aaaaaaii. Já passou dos limites. Aaaaaaii. Ai. Para com isso, Olhão. Para com isso, Olhão. Para com isso. O quê? Olha aí. Para com isso. É preciso ter muito cuidado com os amigos. Olhão. Olhão. Como é, galão? A Nasa se enganou, hein? Não está dando certo a Nasa. Parece que não quer nada com o trabalho hoje. Olha aí, olha aí, galão. Está marcando, né, galão? Ô, galão, e aquele negócio lá com o Leão, hein? O feitiço começa. Não dá que curtir o feitiço contra ele, hein? Essa cobra realmente não está dando certo. Eu não sei o que foi com ela. O feitiço contra quem? Contra o Leão, galão. Leão, Leão, Leão. É esse, Leão? Claro, Leão, é. Ah, precisamos de uma receita. Vamos descobrir uma maneira. Vou deixar. Eu tenho alguma maneira para converter o bom no mau feitiço. Pega-se num sapo cor-de-rosa, cuja boca se cozerá com o retrô de ceda silencio. Sapo. 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 Depois, ah, tá aqui. Sapo. Tem sapo? Ele é um sapo. Quem é um sapo? O Leão é um sapo. Ah, o Leão é um sapo. O Leão é um sapo. Isso. Essas receitas... Tem alguma coisa interessante? Tem alguma coisa contra? Tem, tem, mas não é a melhor. Eu prefiro o meu método. E qual é o seu, hein? É o método da cabala, dos espíritos do golan, é o método das trevas. Leão é um sapo. Roubaremos a vista de Leão. A vista. A sua vista, ele jamais enxergará novamente. Vamos fazê-lo sofrer um pouco. Isso pra fazê-lo sofrer um pouco. E agora, vamos fazê-lo perder a vista esquerda. É simples. Há um ponto em que os espíritos são invocados. Espírito das trevas. Vinde. Galopando. Se pegar eu agora na sua vista. Direita. Pronto. Ele está cego. É o Leão. Ele está cego. Essa mágica é a magia negra. O Leão está cego. Ele está cego. Eu... Sou um... Ah... Interessante... Que interessante... O que é que foi? Uma mulher na sua vida bem próxima... Bem próxima... Como é que você sabe? E ela vai te influenciar profundamente... Seu destino vai ser completamente marcado... Por ela... É a ciência dos egípcios... Eles deixaram essa ciência... Nas cartas... Pensaram que o vício... Poderia perpetuar um pouco mais a sabedoria que eles tinham... Escolheram o baralho por causa disso... Eram gênios, né? Sim... Mas eu também sou... Um exímio para este digitador... Sem fazer mágicas fantásticas com o baralho... E aí... Fantástica... Fantástica... E... E... Sei... Fazer... Outras mágicas... Outras mágicas... Vocês... Salva minha vista... Por favor... Salva minha vista... Para... 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 Mas... Eu também sei fazer... Outras mágicas... A minha arte... É completa... O que é isso? Não dá. Oh, que fatalidade. Calma, Léo. Calma, Léo. Calma, Léo. Vocês estão loucos, Léo? Vocês estão loucos, Léo? Eu não vejo nada. Vocês estão loucos, Léo? Eu não vejo nada. Calma, Léo. Calma, Léo. Calma, Léo. Capítulo 5, prophets. Calma, Léo. O capital resolveu teu problema, Léo. Não tem problema, Léo. Calma, Léo. Calma, Léo. Diretor, que os espíritos da luz trabalhem e este seja o momento de glória do Senhor. Pronto, restitui a sua visão. Você já está enxergando. Vamos, Jiri. 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 Vocês existem, mas para onde eles vão também, porque se inspirar tão grande que os tais cientistas, você não tem nada ainda. Quem joga? Quem joga? Vamos, Jiri. Vamos, Jiri. Vamos, Jiri. Vamos, Jiri. 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 Vamos, Jiri. Vamos, Jiri. 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 Você sabe que eu acredito, não é? E aí, cadê a tua vacina? Está aqui. Eu não sei. Não sabe? Não sabe? Sabe? E o Miozotes? Mas que mania do Miozotes! E o Miozotes? Fala, não, fala... Não, fala do Miozotes. Não, fala do Miozotes. Todo mundo fala do Miozotes. Ô, Carlão. Vem. O que a gente tem que fazer quando você quer ver muito uma pessoa, hein? Você quer ver mesmo uma pessoa? Você quer ver mesmo? Então, basta você querer ver a pessoa. Se você quiser, de fato, com força, ela ouve, ela tem, não tem problema. Que mais você querer, né, ó. Poder posse querer, uh, Nelby. Atraso o Miozotes. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Engraçado, tinha vontade de te ver, de tocar, de te sentir. Agora que você está aqui do meu lado, a única coisa que eu tenho vontade de fazer é ficar te olhando. É estranho. Eu nunca pensei que você precisasse de alguém, de alguma coisa. Desde o primeiro momento eu sempre soube que você é um protegido. Protegido? Como? É, protegido. Eu me acostumei a desvendar uma pessoa ao primeiro olhar. Desde o primeiro momento eu soube que você não é um fracasso. Você apenas nunca se entregou a um trabalho digno de suas forças. Parece que só agora começa a ensaiar isso. Você precisa de problemas maiores, dificuldades maiores. Você pode e deve expor-se a isso. Você sabe, é protegido. Protegido? Não entendo. Entendo sim, pensa um pouco. Toda sua vida você esteve diante de riscos e sempre surgiu alguém. Alguém te protegeu. Geralmente um estranho, geralmente um inesperado. Agora você está assustado com o risco que sabe que eu sei por isso de você. Não há nada extraordinário comigo. Apenas eu nem acostumei a analisar as pessoas. Nesse momento você acredita que uma paixão é necessária para você. Mas você não precisa de nada. Você basta de si mesmo. Você só é capaz de pensar em si mesmo, em seu destino. Você pode ter algo um pouco confuso porque qualquer que seja a pessoa ou coisa a que você quiser nunca é suficiente, não é verdade? Não sei. Ninguém pode conservá-lo por muito tempo. Você está sempre olhando além do objeto do seu homem, procurando algo que jamais encontrará. Terá se olhar para dentro de si mesmo se desejar um dia livrar-se desse tormento. Eu sei que você faz amigo com facilidade. No entanto, não existe ninguém que você possa realmente chamar de seu amigo. Ele está forte. Será sempre forte? Você quer demais, mais do que a vida pode te oferecer. Acho que você causará muitos danos, sabe? Muitos danos aos outros para se defender. Para defender suas próprias dúvidas, seus medos. Você é incapaz de dar amor a uma mulher, por exemplo. Você chama de amor a sensação de necessidade de uma mulher. Se você fosse um tipo inferior de homem, acho que seria um monstro. Mas não. Você convencerá isso em força criadora. Você é uma pessoa superior. Se você não escreve, nunca ou qualquer coisa assim. Você é uma mulher desconcertante. Eu não sei. Na verdade... Eu acho que a arte é um luxo hoje em dia. Eu teria sido capaz de viver sem não ter lido um livro. Sem nunca ter visto um quadro. Talvez a única coisa que seja sempre importante é a música. Não sei. Além do mais... Eu acho que o mundo caminha para as minhas. Para você continuar vivendo. Pelo contrário. Quanto menos inteligência que você tiver, mais chance que você tem de sobreviver. Curioso. 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 Tudo nos é oferecido numa bandeja. A única coisa que você tem que fazer é saber fazer alguma coisa direita. Só isso. Só o que eles exigem. Mas eu não quero isso, não. Eu quero muito mais. Muito mais. Eu não sei bem o que é, mas eu quero. O Carlão, por exemplo. Eu não sei o que eles perguntam. Mas eu estou na D, entende? E vou me enterrar nessa até o pescoço. Eu vou até o fim. Mesmo que eu tenha que cair de parte. Sei lá. Se o cara tivesse inclinação estética, ele não teria saco para aguentar o cotidiano. Nesse dia a dia desportado. Estou hesitante, viu? Estou hesitante. Estar com os pais insatisfeitos, inquietos. Mas, no mundo que a gente vive, a gente não pode permitir que a gente, esse próprio mundo, não deixe que as coisas aconteçam assim. Então, o que que tu faz? Nos oferece pequenos substitutos. Calma, hein? Nos faz esquecer que nós somos homens. E aí, que vai, né? Eu não sei. É, eu te digo uma coisa, gente. É isso. A realidade é que tu tava da falência total, das artes. Mas eu não tenho que pagar as pessoas pra ir ao cinema, pra ir ao conselho, pra ver em um livro. Mas é aí que tá me esperando, que o dia que conseguir botar o homem funcionando numa máxima perfeita, deitada, tudo vai trabalhar. O homem não aceita esse papel, eu acredito nele, sua força criadora. Tô curioso, porque eles estão sempre prometendo liberdade, mas a primeira coisa que eles ficam no fazer é fazer o homem funcionar com a exatação de um relógio. Eu sei, pessoas como você, como eu, são indesejáveis. A consciência não é permitida, a lucidez não é permitida, não são necessários os clarividentes. Nós somos dispensáveis, meu amigo. Sofremos sempre, você, eu, Carlão e os outros. A pressão pra que a gente ceda, pra que a gente abandone. Eu só acho que a gente não vai ceder, meu amigo. O importante é que algumas pessoas lá no íntimo sabem que alguém está lutando, que alguém está obstinadamente lutando pelo início, em busca da dúvida. Um dia a gente verá a nossa ser uma civilização de prazer, de claridade, de fruição. Até que esse dia chegue, a gente segue cumprindo a nossa função, derrubando a segurança falsa, temeando a dúvida criadora, até que o caos fará de viaco se instaure sobre a terra. Nós, com a inundação do segundo dilúvio, lavaremos as cidades do mundo. Uh! A subida dura, é? Caraca! Não foi normal, não é? O que é que a gente andou? Porta bonita. Onde foi que você fez? Aqui? Comprei lá no interior de São Paulo. Lindo, hein? Macia. Você deve estar com o pé. É, pra mim, sapato é um negócio muito importante. É, bacana. A única coisa que eu não faço economia é sapato. Eu gosto de comprar um melhor. É. Vai chover, não é? Hum? Sei, dá uma marcha bem esquisita. Puxa vida, como tem uma mangava aqui, hein, rapaz? É. Não mexe, não, que... que elas vão ver em cima da gente, não. Não chove, não. Chove. É. Esse mormasso está meio esquisito, rapaz. É. Mas a gente está cansado, não é? É, já não está habituado a caminhar. Estranho essa semente, olha aí. O que é o feijão? O que é o feijão? É uma fábula, não é? O que é o feijão? É uma fábula, não é? É. É, a gente não está acostumado a andar, não é? Hum? Descansar mais, não é? É, mas a gente tem um bom pedaço aí. Ah. Vamos seguir? É, vamos seguir. Eu não tenho outra solução. Eu estou muito cansado. É, vamos lá. Mas... É isso mesmo. A encruzilhada. É. Mas a gente sabe que a gente sempre chega na encruzilhada, não é? Pois é, Carlão. A gente separar, Almeida. Você sabe o que é estranho? Diz que eu era moleque. Eu sempre ouvia essas doenças fantásticas sobre as encruzilhadas. Histórias mágicas, inferioras. De quem? Sei lá. Coisas do outro mundo, sobrenaturais. Pessoas que apareciam, pessoas mortas, sei. E agora a gente está aqui, né? Uma situação parecida. Que nós vamos nos separar realmente. Mas o nosso encontro foi muito importante, Carlão. Porque você me abriu uma perspectiva até então desconhecida na minha vida. Agora eu quero te dizer uma coisa antes que a gente se separe. Eu vou embarcar nessa, viu? Vou cair de quatro, mas eu... Muito importante. Pra mim o importante é esse desafio que você me propôs. E esse desafio tem um sentido permanente na minha vida. Claro. Você... A partir de agora... A sua vida não vai ser igual era. Né? Mas... Vamos nos separar. É melhor assim, você já sabe o que você tem que fazer, né? Eu acho lamentável porque... Sei lá... Essa convivência com você... Vai me deixar saudade. A vida é assim mesmo. A gente vai, a gente volta, a gente se encontra, a gente se separa. É, nós temos que nos acostumar a isso. Isso não é humilha. É. O que que se pode fazer? Você tá vendo? Eles vão se separar aqui desse passarinho. De qualquer maneira... A gente escolheu um lugar muito bonito pra nos separar. É, uma encruzilhada como outra qualquer. Todavia ela tem o que todas encruzilhadas têm. Ela tem aquela separação mágica, né? Sei lá, mas é uma magia calma, tranquila. Toda magia, quando tem entendido, é calma e tranquila mesmo. Tenho certeza. Boa sensibilidade mesmo. Meu amigo, até logo. Tchau. Não caia, hein? Não, não. Se eu cair, eu tô levantado. Adeus. Adeus. É esse que é o caminho. Adeus, homem. Devolez. Adeus. Adeus. Deuato! Zélia! Carlinhos Basque! Adeus! Adeus, Nagoshi! Adeus! Obrigado. 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 Obrigado.